Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje, vamos fazer aqui uma pequena correção, né? No próprio sistema do ELS, né? Que vem por padrão, que é o sistema de mira, né? Que quando a gente vai mirar com alguma arma, né? Então eu vou pegar aqui a arma só pra mostrar pra vocês. Então aqui, deixa eu pegar essa daqui. Quando eu vou mirar, você vê que ele até aproxima a câmera, né? De mira. Mas ele não é uma mira tão boa assim, né? O foco da câmera acaba não sendo muito o centro, né? Então o personagem acaba ficando meio no meio e tal. Então isso não é uma mira tão legal assim, ó. Você não consegue aproximar, não dá um zoom direito. Então é isso que a gente vai corrigir na aula de hoje, beleza? Então é uma dica aqui que eu vou dar pra vocês, né? Alguns parâmetros que eu gostei, que eu fiz os testes e gostei. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês agora, tá? Então como que a gente faz pra alterar tudo de forma do ELS, né? Do jeito que o ELS trabalha, como que a gente faz pra modificar um aspecto, né? Um parâmetro de uma câmera, né? Porque como vocês sabem, o ELS não trabalha com uma câmera comum. Ele trabalha com uma outra forma. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na própria pasta do ELS, que é o Advanced Locomotion, né? E a gente vai abrir aqui a pasta Blueprints. Então aqui a gente vai também abrir a pasta Camera System, né? Camera System. E aqui a gente vai abrir esse cara aqui, que é o Player Camera Camera Behavior, né? Que no caso seria o comportamento dessa câmera. Então eu vou abrir, que no caso ele é um componente de animação, é um Animation Blueprint. Então isso é bem legal, né? Porque ele é feito de uma forma animada mesmo, né? Então eu achei isso bem legal. Então aqui, a primeira coisa que quando vocês abrem, né? Pode abrir essa Look Direction, né? Que é um estado, pode abrir esse estado aqui por padrão. Mas aqui eu vou voltar pra esse cara aqui, que é o Main Camera States. No caso, isso aqui é dentro desse cara aqui, que é o Anime Graph. O Anime Graph é esse gráfico aqui de animação, esses notes. Então aqui, ó, tem várias configurações, né? De ombro, seu ombro direito ou esquerdo. E aí ele muda o offset, né? Que é a posição dessa câmera. Tudo é feito de forma animada. Tudo é dentro... Toda animação de câmera é feita dentro desse Animation Blueprint. O que eu achei bem legal, eu achei bem diferente também, né? Eu nunca tinha visto isso, se não pelo LS. Então, aqui pra gente adicionar ou configurar alguma coisa, né? Você pode vir aqui nesse Main Camera States. Então a gente vai abrir esses estados. E aí você nota, né? Que tem três tipos de estados. Tem o Velocity Direction, o Looking Direction e o Aiming. Então a gente vai modificar esse Aiming aqui. Que no caso seria enquanto ele estiver mirando. No caso, esses três aqui são os movimentos que o personagem tem. Então o Looking, ele vai ficar focado nessa direção que eu estou mirando. O Velocity é uma velocidade normal, né? Uma direção normal de acordo com a velocidade. E o Aiming é enquanto eu estiver mirando. Então aqui no Aiming a gente vai abrir esse estado de mira. E aqui você vê que tem um monte de coisa, um monte de curvas aqui, ó. Esse Modify Curve. Isso aqui são curvas que você pode modificar de acordo com os parâmetros que você for colocando. Ele tem um certo comportamento. Então aqui você nota também que tem vários outros tipos, né? Esses Gates aqui. Essas Instâncias aqui, ó. Instâncias, né? Então aqui a gente vai começar por esse cara aqui. Então aqui, no caso, é... Tem vários tipos, né? Esse aqui de baixo, ó. Eu vou até separar pra ficar mais fácil. Vou até deixar mais organizado. Então aqui no caso seria ele agachando. É o comportamento da câmera em modo de mira enquanto ele estiver agachando. Então aqui você vê que tem o Instâncias, né? Que é pra verificar se ele está em modo Default, ou seja, em pé, levantado. E o modo Crouching, ou seja, agachando. Então esses três aqui é relacionado a ele agachando. E aqui também, nesses outros três aqui que fica aqui embaixo, né? Aqui do lado. Você nota que tem o modo Default Pose, o Running Pose e o Sprinting Pose. Então aqui é como a câmera vai se comportar em modo Default, que é ele andando. Em modo Running, que é ele dando ali uma corridinha um pouquinho mais rápida. E ele Sprinting, né? Que é modo de corrida mesmo, né? Bem mais rápido. Então aqui ele tem diferentes configurações pra câmera, de acordo com cada tipo de movimentação dele. E o mesmo se aplica aqui, porém esse aqui é em modo Default. O Crouching, ele não tem, né? Esse modo de Sprinting. E só vai ser aplicado mesmo ao modo Default, que é quando ele estiver em pé. Então esse aqui é, vou colocar aqui ó, em pé. No caso eu vou colocar levantado, né? Então é aqui que a gente vai alterar. Então aqui eu vou colocar nesse primeiro Modify Curve, que é no modo Default dele, né? Quando eu estiver mirando de forma parada, né? Então aqui eu já fiz alguns parâmetros. E aqui eu vou colocar como menos 100 no Camera Offset X. Que é o eixo. No eixo X eu vou colocar como menos 100. Que estava menos 200. Então eu vou colocar menos 100. E vamos ver como ele vai se comportar. Então eu vou apertar pra ele mirar, parado. E você viu que ele já joga a câmera bem mais pra trás. Então aí você pode configurar como você querer. Se eu colocar, por exemplo, 300 aqui, que é bem mais, né? E aí ele vai ir mais pra frente, né? Se eu colocar aqui 500, ele vai, além de ir pra trás, ele vai ir pra frente. Ou ele vai muito mais pra frente, muito mais pra trás, ó. E aí depende da forma como eu configuro, tá? Então aqui se eu colocar menos 50, ele vai bem mais, ó, pra trás. E quando eu movimento, você vê que a câmera dele, ele fica, volta ao normal, né? Porque eu estou movimentando, né? E se eu começo a correr, ele não corre, né? Porque eu configurei pra ele não correr. Mas se eu estiver correndo desse jeito, ele também tem um outro comportamento de corrida. Então no caso esse sprint aqui a gente nem vai modificar, porque não precisa. Mas se você quiser, eu vou colocar como menos 100 aqui, ó. Vou deixar tudo padrão aqui, menos 100. Tá? Menos 100, menos 100 e menos 100. Porque aí quando eu for mirar, ele já mira assim. E se eu for andar, ele continua na mesma posição, certo? Da câmera. Já se eu for agachar, você viu que ele já se afasta, né? Então eu vou levantar, ele aproxima a câmera, eu vou agachar e ele afasta. Então a gente vai ter que configurar aqui também, no agachando, aqui no crouch. Mas antes eu vou verificar se aqui estão os valores que eu gostaria, né? 70 aqui, 35. O padrão, eu só modifiquei aqui o câmera offset X. Eu coloquei menos 100. E vamos ver aqui embaixo, ó. Então aqui menos 100, tá? Ok. Beleza. E aqui também, ó. Menos 100, 70 e 5 aqui, ó. 10, 5 e 10. No caso aqui, 15. Beleza. Então aqui no agachando, aqui vai ser diferente. Aqui eu vou colocar menos 100 também, porque eu quero que ele se aproxime, né? E aqui no offset Y vai ser 60, 35. É 100, 60, 35. Na verdade, eu acho que é a mesma coisa, viu? Então, beleza. É a mesma coisa. A única coisa que eu vou alterar vai ser esse menos 100 aqui, porque eu quero que ele só joga a câmera pra frente. Eu não quero mais nada além disso. Então é por aqui que você consegue modificar a câmera no modo de mira. E se você quiser também modificar a tua câmera no modo normal, do jeito que tá aqui, ó. Sem ser por mira, porque eu mirei. Então eu modifiquei a câmera no modo de mira dele. Então se eu soltar, ele volta ao normal. Porém, esse normal aqui, no modo padrão, sem estar mirado, você pode configurar vindo aqui, ó. Voltar aqui pra main camera states. E aqui você pode ver se você quer ver o modo looking ou o modo velocity, né? Que no caso, o modo looking seria, deixa eu ver, esse modo aqui, ó. Que é o modo looking. Ou seja, ele vai de acordo com aonde eu estou mirando, né? Ele rotaciona e tal. E ele não vira, né? Ele fica nesse modo aqui, ó. Ele anda pros lados, né? E anda pra trás. Agora, se eu entrar no modo velocity, que é apertando a tecla 1. Que aí ele acaba pegando a arma, né? Mas não tem problema. Esse seria o modo velocity, ó. Ele faz esse movimento aqui. É o movimento mais livre, ó. Tá vendo? É como se fosse o GTA mesmo. Já aqui o modo looking é esse modo aqui. A câmera já modificou, ó. Tá vendo, ó. Esse é o modo looking e esse é o modo velocity. O modo looking, ele faz esse movimento aqui. Ele trava de acordo com a direção que ele está apontado. Já o modo velocity é um movimento livre. E aí você pode escolher se você quer modificar o looking ou o velocity. Então, no caso aqui eu vou modificar o looking, né? Aqui se eu colocar... Aqui tá menos 280. Se eu colocar menos 200... Ó, você vai ver que ele já se aproximou bem. Tá vendo? E se eu andar, ele volta pra aquele valor de 280. Que no caso aqui é 275. Que ele dá uma recuada um pouquinho só, né? Mas aqui eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Porque eu gostei desse modo padrão aqui do LS. Então, se você quiser modificar qualquer coisa, você pode modificar diretamente por aqui, tá? Então era isso que eu queria trazer pra vocês. Você pode modificar o que você querer aqui, ó. Aqui no caso seria o agachando, né? E aqui seria levantado. E é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Agora é só vocês modificarem de acordo com os parâmetros que vocês desejarem. Vocês podem colocar qualquer parâmetro por aqui. Então, a única coisa que eu modifiquei mesmo é nesse estado de mira. Que é o que tá me afetando, né? É o que mais tava me afetando. Então, eu vim aqui em mira. Coloquei menos 100 aqui em todos, ó. Porque eu quero que a câmera se aproxime nesse ponto específico, que é menos 100. Então, eu coloquei aqui em todos, que uma representa o agachando e outra representa ele em pé. Esse modo default é o modo dele padrão normal. O modo running é dele correndo. E sprint é dele correndo mais rápido. E também temos aqui o modo de... Cadê aqui, ó? Não está aqui. Está aqui no looking. E aí você pode modificar se você quer alterar pro modo velocity ou pro modo looking direction. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu ver quanto ficou o tempo aqui do vídeo. Então, 10 minutos aqui, 11 minutos. Já tá um tempo legal aqui, porque eu queria mostrar pra vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Que aí eu vou estar tentando ajudar vocês, beleza? Mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido. E se gostou, deixa o like. Se você for novo aqui no canal, peço que você se inscreva. Que aí você sempre vai continuar recebendo aqui os vídeos que eu vou trazendo, né? Porque tem bastante conteúdo que eu tô trazendo aqui, tá? Tudo que eu for fazendo e melhorando, com certeza eu vou trazendo aqui pra vocês a cada passo que eu der aqui no projeto do GTA, beleza? Mas então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Então, fui! E aí E aí E aí E aí E aí